Vamos lá galera! Pai, tô na paura! Mãe, tô na peça! Fica na fauna, o meu, patinho na tarat, Fica no peça, se ela lhe mora, Fica no peça... Não deixaram nem parar... TALA BALO FURIA TIGUTA COZU DIA, O MONOS E ULILAR TAM-TAM-TAMAL, SEMU SEMURA MOTA TAM-TAM-TAMAL, SEMURA MOTA TAM-TAMAL, SEMURA MOTA TAM-TAMAL, SEMURA MOTA TEM-TEM-TAMAL, DEM-TAMAL, DEM-TAMAL AEEE ELEATAS, EU SEMURA MOTA ELEATAS, EU SEMURA MOTA